Estava no fim, nesta boba desimulada, os abraços não são caminho, são caso de ideia amada. Estava no fim, nesta boba desimulada, os abraços não são caminho, são caso de ideia amada. Estava no fim, nesta boba desimulada, os abraços não são caminho, são caso de ideia amada. Estava no fim, nesta boba desimulada, os abraços não são caminho, não é? Estava no fim, nesta boba desimulada, os abraços não são caminho, não é? Estava no fim, nesta boba desimulada, os abraços não são caminho, não é? Estava no fim, nesta boba desimulada, os abraços não são caminho, não é? O que eu acho? No ar que ceda, minha linda, aqui estou no degrau debaixo, tu estás no degrau de cima. O aberto é suar, medita com sensatez. 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 Como, cálizando. O aberto é suar. O aberto é suar, medita com sensatez. O aberto é suar, medita com sensatez. O aberto é suar, medita com sensatez. Que eu te di Fica para a multidão inteira E as tuas vão comigo Para a nossa ilha terceira Eu tenho mais de seis cruzes Na minha vida pesando Estou por ti Tens as seis cruzes Que ninguém vai a pagar Duas cantigas Criatelas Para ser um dos cantadores Só tu tens as nove estrelas Das novilhas dos azuis Eu não me fazes dizer Aquilo que não é dado Eu sou delas Posso ser É o maldito E tu privado Vai para mim Chárua aberta Que uma bela Sinta duas Minha porta Fica aberta Para quando há Terceira busca Faz comigo A verta rua Um negócio Sem maldades De dor da vida Dá-me a tua Para matar-me o céu Eu creio Que assim seja Meu chárua Meu chárua E levado Para isso Vai à igreja Onde for Se batizar Honra sempre Essas novilhas Honra sempre O teu compasso Dá beijos Nas tuas filhas E no chárua O mundo Brancel Viva 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 As pessoas As estrelas Que subem E no chárua Diz É que já somos perfuntos, mais fáceis do que papéis. Já fui a todos juntos, nunca chego ao rumo eterno. E será o vale a encabir? Minha ideia continua, quem será que vai ouvir? Mas que tarde, Luís chamou. Ninguém fica lá de luto. Todos rirão em seguida, porque a morte é o último tudo que receba a nossa vida. Esta vela pouco vos canta, não foi essa dita sua, Mas sempre é uma planta do jardim deste jarrua. Esta vela, quando nos canta, Ai, qualquer jardim floresce, Car doca, veio que me planta, É o caso que a presa. Um abraço vou rolar, vou partir pra outra banda, Ah, senhor, pra tu bilhar, que é xa xa, rua alemã, Oh, é bem, que é tudo bem. Mamã, cantor contor, Dande as chus naquelas pedras do chão e da dor. Amém. 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 junto ao brigado, brigado ao chão, rua também. Lendo o sol do alto ponto, Lendo o meu mar, traz-te de si. Oh, Chabu, o atalho desconto, disto que houve vistas aqui. Levo o sol e levo a lua, As luz da grande resistência.